Bom dia, Leste e Norteeste, Minassob, sou! Na hora boa, na hora sagrada! Tchau, silêncio! Chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, a partir de agora, vocês já sabem, Jequitinho, Emocuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, ó! Chega! Chega mais! Que a alegria tá no ar! Não me abandone! Vem comigo, terça-feira, 22 de... É, o Felipe escreveu assim, 22 do 11 de 2022. É, é tipo uma coincidência! 22 de novembro de 2022! E o BG já está no ar com imagens ao vivo a sul das lentes de Héctor Nascimento, mostrando aonde... Cadê a imagem do Héctor? Ah, você colocou aí agora, né? Na Avenida JK! Tá aqui pertinho de nós, né, Lamont? Não tá? Tá ali debaixo do viaduto, aquele viaduto que a gente sempre mostra aqui, da C16? Aí! Vila Rica em destaque ali, Avenida JK! Tem imagens também da câmera instalada no prédio da TV Leste! Valeu, doutor Héctor Nascimento! Aí, ó! Olha lá, o Héctor tá debaixo daquela rodovia ali, ô, Lamont! Debaixo da rodovia, não! Debaixo da ponte, né? É! Falar que o doutor tá debaixo da rodovia... Eu tô desejando mal pra ele, tadinho! Que não é nada mal, viu, Héctor? Fica aí debaixo da rodovia pra você ver! O destaque da região da Vila Bretas, 30 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 57 e 95 por cento! A dica continua! Coma pera, maçã, frutas, tome água, tome água! Viu, Lamonê, que eu dei uma pipocada na voz ontem? Ah, hoje tá ruimzinho também, né? Alô, Saulo! Tá tudo em casa aqui, Saulo? Chouro com vaca! Tô precisando ser que não! É, mas se o Saulo viesse apresentar, tava bom hoje, hein! Vem comigo, você vai ver no BG de hoje! Adolescente de 13 anos, arrastado por mula! É socorrido em estado grave em Timóteo! Olha, eu quero saber desse caso, viu? Polícia prende quase 900 pinos de cocaína em Itaobim, Cruz Credo! E o noticiário não para por aí, não! Tem esporte no BG! Eu não sei, Jarão! O que é que nós estamos mostrando da Copa, Jarão? A Record, tá podendo mostrar! Hã? Quem vai falar comigo sobre isso? O Jair ou quem? Fala aí, Jarão! Tô te ouvindo agora! Hã? O que é que a gente vai conseguir mostrar da Copa? Ah, o Jair tá pensando lá! Mas é que eu tava doido pra fazer na abertura aqui, Jarão! Falar que a Argentina perdeu, mas que eu não posso falar isso não, né? Perdeu um pênalti inventado pro Messi! Alô, Messi! Jogou nada! É, tomou uma virada! Tem esporte no BG! É só bastidores, Cruzeiro, Atlético e América! Não tá acontecendo nada! No Democrata tá acontecendo alguma coisa também! E no Ipatinga? Só bastidores! Tem entretenimento, tem só participação no WhatsApp 9! 9-1-11-14-43! Mande sua mensagem! Não vai ficar zoando quem perdeu no negócio de futebol, não! Só manda coisa de comida e parabéns pra você! Tá ótimo! Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste! Olha ela aí, ó! Tá aqui, ó! Facebook.com.br TV Leste! Manda um link pra turma de casa, fala, vamos assistir o Balan Geral? É, é! Manda um coraçãozinho que todo mundo vai assistir! Obrigado a você que nos segue no Instagram da TV Leste! Arroba TV Leste OF! Quer ver bastidores? É tudo aí no Instagram! É, o Instagram, a turma gosta de vídeo, né? Quando a gente tá dançando lá, aqui até que não pode ficar dançando não! Mas no Instagram pode dançar, pode falar um monte de negócio, né? Diferente aqui da televisão! Só bastidores aí no Instagram! Tem o meu pessoal também! Arroba! Nico Médio Felício! Vem comigo que tem informação no ar! E o balaio, como sempre, cheio!